Tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Sem eu, sem uma chance pra dizer Quando estava apaixonado por você Chorei sem querer Rapaz esse Esse Ovelha, ovelha Vai lá, sol maior Sol maior Sem você não viverei Eita Volte logo, não suporto Essa distância entre você Essa distância em você Por isso eu peço que eu escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Henrique Mix que eu sou Tô arrumpiado, hein? Sem você não me verei Todo amor nesse mundo Só pra você eu entreguei Olha! Chama, papá! Oh, meu amor Como eu te amo Oh, meu amor Pra sempre te amarei Rapaz, os caras aqui é... Uhul! Opa! É isso, hein? Poxa! Então...